Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasilim. Deixa o Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui, estou o quê? Animadíssima, pois teremos mais um teste social neste canal maravilhoso. Eu fiz o vídeo de fingir encontrar um iPhone 11 pra ver quantos mentirosos me ligavam e vocês amaram demais. O vídeo bombou, foi maravilhoso, todo mundo amou e tem muito, 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 muito comentário pedindo pra fazer o teste social com uma carteira. Ou seja, hoje estou aqui para fingir que encontrei uma carteira de 5 mil reais na rua pra ver quantos mentirosos vão ligar e vão dizer que a carteira é deles. Eu confesso que eu fiquei decepcionada quando eu fiz o vídeo do iPhone porque eu jurei que as pessoas não iam ligar e muita gente ligou. Muita gente continuou ligando depois que eu terminei o vídeo. Ou seja, minha esperança não deu certo. E hoje, como eu já tenho a comprovação de que as pessoas ligam mesmo na cara dura, eu tenho certeza que muita gente vai ligar. Então, bora começar esse vídeo, bora fazer todos os nossos cartazes, colocar os cartazes nas ruas pra gente ver o que vai rolar. Então, galera, pra começar, na minha lógica, eu teria que tirar a foto, né, da carteira com bastante dinheiro dentro pra fazer o cartaz. Então, eu fui retirar dinheiro, retirei bastante dinheiro. Eis que cheguei em casa e simplesmente percebi que eu não tenho carteira. Porque assim... Tipo assim, como assim não tem carteira? Eu uso sempre esse porta-cartão. Então, fica meu cartão aqui, a chave de casa, um dinheirinho aqui dentro e meus documentos. E ponto. Eu coloco isso dentro da mochila, dentro do bolso e vivo com ele. Desde que eu cheguei em São Paulo, eu simplesmente parei de utilizar a minha carteira. Essa era a minha carteira. Mas aí eu pensei, como colocar uma carteira tão feminina porque vai restringir demais só pra mulheres? Então, acho que eu vou ter que procurar na internet essa carteira porque, no caso, não teremos a foto original de Carolina Brasolim porque só temos essa carteira. Ainda bem que nosso amigo tio Google é sempre super solícito, super maravilhoso. Coloquei aqui carteira com dinheiro e tem várias carteiras com dinheiro. Eu vi que uma galera fez com essa carteira, mas eu queria mostrar muito mais a carteira mesmo. Tipo, alguma coisa assim, ó. Sabe que mostrasse a parte de fora da carteira? Porque senão fica muito complicado de a pessoa me dar características da carteira, assim, sabe? Ah, ela é com o bolso na frente ou não. Eu acho, na realidade, que uma sim, ó, já estaria maravilhosa, sabe? Perguntar se tem alguma coisa de cartão dentro. Sabe? Enfim, gostei dessa. Vou escolher essa. Então, aqui. Comecei a preparar já meu cartaz. Coloquei carteira encontrada com 5 mil reais. Coloquei essa foto que eu escolhi, que eu realmente achei ela a melhor, porque tem muito dinheiro. Pode-se acreditar que tem bastante dinheiro, no caso, 5 mil reais. E tem uns cartões, assim, que dá pra perguntar. Porque como vai estar em preto e branco? Pergunta. Ah, e o cartão rosa que tava dentro? A pessoa vai falar, ah, sim, tinha um cartão, mas não é rosa, é laranja. Entenderam? E aí, eu coloquei. Encontrei uma carteira sem documentos ou identificação com 5 mil reais dentro. Estava no ponto de ônibus em frente ao Shopping Iguatemi. O Shopping Iguatemi aqui perto, por isso que eu coloquei. Porque eu vou colocar os cartazes na rua do Shopping Iguatemi. E aí, eu usei este número, que no caso, é o mesmo chip que eu usei no teste social do iPhone, eu guardei ele. Porque no caso, eu só vou usar esse chip pra vídeos. Então, nem adianta ligar, porque assim que terminar esse vídeo, eu já irei guardá-lo novamente. Ele tá aqui dentro, guardadinho e bonitinho. Então, galera, enquanto eu imprimo os meus cartazes lindíssimos, já deixa seu like, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal, comentem o que vocês acham desses vídeos e se inscreve neste canal maravilhoso. Vou contar até três pra todo mundo se inscrever. Um, dois, três. Se inscreveu? Beijo de luz. Pronto, galera, já estão impressos dos cartazes lindos e maravilhosos. Letícia está aqui novamente, Duda veio ajudar também, porque, né, eu não gosto de, tipo, passar essa vergonha de espalhar cartazes sozinha. Aí elas vêm comigo. A gente vai junto passar vergonha no chão. Aí elas vêm comigo, e é isso. Então, galera, é o seguinte, eu vou tomar cuidado pra não ser cancelada, de novo. Matheus, por favor, põe um replay do meu cancelamento no último vídeo que eu tava andando assim, conversando com vocês, e esperar, não é mesmo? Gente, já estamos na rua. No caso, a rua que a gente vai é a Brigadeiro Faria Lima. É uma rua muito movimentada, tem muitos prédios comerciais, e é a rua do Shopping Guatemi. O Shopping Guatemi é um dos mais caros de São Paulo, por isso que eu pensei nele. Porque, né, teremos gente, 200 de grana, teremos tudo. E é isso que nos interessa. Então a gente vai colocar os cartazes e voltar pra casa, no caso, fazendo aeróbio da semana aqui, pra chegar até o Shopping. Detalhe, eu colocando e o segurança ali do lado, só de olho. Eu vou aproveitar que aqui já tem vários cartazes, eu vou colocar o meu também. Vou colocar em cima. Ó, galera, no caso agora, tcharam! Estamos bem na Faria Lima, que é bem onde fica o Shopping. Rua do Shopping, o Shopping está lá, e a gente vai colocar em todas essas. E aqui é bem movimentado, no caso, como vocês podem perceber. Travo na beleza! Gente, é o seguinte, já estamos aqui sentadinhos, a gente está resolvendo as nossas coisas de trabalho, enquanto esperamos. O chip já está dentro do meu celular e eu ligo quando voltar, né? Quer dizer, eu volto quando ligar. Galera, 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 está ligando. Ó, vou fazer assim, que vocês são. Alô? Oi, com quem eu falo? É Amanda. Oi, Amanda, aqui é Larissa, tudo bem? Tudo bem, Larissa, e com você? Também. É o seguinte, eu vi um recado, na verdade, um anúncio, sobre uma carteira que você achou, certo? Certo, encontrei sim. Menina, eu estou desesperada nessa carteira. Sério? Todo o meu dinheiro, todo o meu dinheiro que eu guardei durante meses para fazer minha cirurgia plástica, botar meus silicones e estava nessa carteira, amiga. Nossa, mas você anda com tanto dinheiro assim na carteira? Por quê? Porque eu estava guardando aos pouquinhos, entendeu? E eu estava levando na clínica para dar de entrada para o médico. Entendi. E onde que você perdeu? Eu perdi porque eu estava muito ansiosa. Eu perdi, ai, ai, eu estou tão nervosa que eu nem sei onde eu perdi. Eu acho que foi, ai, não sei, gente, foi uma carteira e ela estava com o dinheiro dentro e eu perdi ela, acho que foi, não sei, menina, porque eu tive que fazer uma rota para chegar nesse médico, acho que foi no ponto de ônibus, não sei direito. Me ajuda. Mas... Amando, eu estou desesperada. Só me diz uma coisa, onde que é o teu médico? Por que você não transferiu, sua doida? Porque se eu desse um dinheiro, eu ia ter desconto, entendeu? E eu trabalhei meses para conseguir esse dinheiro. Entendi. Onde que é o teu médico? Ai, moça, eu estou tão... Olha, eu estou tão nervosa. Ai, pera, eu não lembro. Pera, eu anotei aqui em algum lugar, gente, calma. Fica ali perto daquele shopping. Ahn. Aquele shopping de rico, sabe? Esqueci o nome do shopping de rico. Shopping Guatemi? Isso, esse mesmo, esse shopping. Entendi. Entendi. E como que era a carteira? Porque assim, tem muita gente ligando, sabe? E aí, é meio complicado, assim, eu preciso do máximo de características possíveis da carteira. Olha, a minha carteira, é que eu não sei se eu coloquei o dinheiro embolado numa carteirinha dentro da carteira. Mas era muito dinheiro, então, eu acho que a carteira é uma carteira marrom. Marrom? É, marrom. Nossa, é que a carteira que eu encontrei é preta. Será que não trocaram? Não trocaram de carteira e pegou o dinheiro? Não, não estou dizendo quanto, gente. Então, você sabe quanto dinheiro que você tinha dentro da carteira? É, olha, acho que cinco mil reais. Cinco mil. Ah, e você sabe se era de cem ou de cinquenta? Tinha dos dois. Entendi. Tinha dos dois. Então, como é seu nome mesmo? Desculpa? É Larissa, mas pode me chamar de Lari. Lari, então, seguinte, na realidade, eu não encontrei carteira e isso é um teste social que a gente está gravando e eu não encontrei, tipo, a gente só colocou o cartaz para ver se as pessoas iam ligar ou não. Ah, jura? Que coincidência. Pois é. Ah, então tá bom. Tá? Então tá bom. Então tá. Boa sorte. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Gente, que cirurgia plástica. Eu amei. Eu amei. Pelo menos assim. Eu não sei o que é divertido. Eu ia falar. Ó, se ela não perdeu a carteira, né, porque ninguém perde uma carteira com 5 mil reais, ela conseguiu planejar uma história muito boa. Eu gostei essa. Muito, muito, muito boa. Eu quase acreditei, assim, se ela não tivesse errado a cor da carteira, que no caso, a carteira não existe, não é mesmo? Pode ser que a carteira dela realmente era marrom. É, mas sabe. mas enfim, fiquei chocada, porque ela assim, Fernanda Montenegro tá... Diferente. Tá chorando nessas horas, porque ela foi muito atriz. Meu Deus do céu. Eu gostei, eu amei. Enfim, agora daremos próximos episódios deste capítulo inesquecível. Vamos esperar o próximo abençoado. Gente, demorou. Acho que tem umas duas horas que estamos aqui, mas estão ligando. Alô? Oi. Quem tá falando? É a Amanda. Oi, Amanda. Aqui é o Eduardo. Seguinte. Oi, Eduardo. Eu vi que você deixou um cartaz que você achou uma carteira com 5 mil. Isso. Essa carteira quem perdeu fui eu. Já abri até o BO, eu quero essa carteira na minha mão hoje. Entendi. Eduardo, você tem o seu BO pra enviar pra gente? Tenho. Tá tudo em mãos, mas eu quero essa carteira na minha mão hoje. Até as seis horas da tarde eu quero essa carteira na minha mão. Entendi. Todo o dinheiro que tá dentro dela. Não, entendi. Eu coloquei o cartaz exatamente pra devolver pra pessoa, porque senão eu não colocava o cartaz, né? Entendi. Então, já tá resolvido, a carteira é minha e eu quero a carteira hoje. Mas, no caso, eu preciso que você me comprove que a carteira é sua, porque tem muita gente me ligando, então... Então, tava com o meu documento aí na carteira, tinha meus dados aí dentro, então você dá uma olhada aí que meus documentos estão aí dentro. É porque não tinha nenhum documento dentro da carteira. Então, alguém pegou a carteira antes de você e tirou os documentos, mas a carteira é minha e eu quero a carteira. Então, mas ele deixou, tirou os documentos e deixou 5 mil reais dentro? Ué, aí já não é um problema meu, porque eu esqueci a carteira e eu tenho certeza que a carteira é minha. Esqueceu onde? Esqueceu onde? Foi no shopping, eu fui dentro da farmácia, deixei cair no chão. No shopping, entendi. E como era a carteira? E como era a carteira? Que cor que era? Ela é preta. Entendi. Então, é Eduardo, né? Isso. Você sabe em nota de quê? Você tava em nota de 100, nota de 50, esse dinheiro todo? Porque é muito dinheiro pra andar, né? Com uma carteira. Tinha, tinha, tinha umas notas de 100, tinha umas notas de 50 também. Entendi. Mas, cara, o que você tá me perguntando essas coisas? Eu falei que a carteira é minha, não tem mais, não tem mais segredo. Tô te falando que a carteira é minha, acabou, é isso. A carteira é minha. Entendi, você vai mandar o B.O. pra mim, então, né? Não, quando eu te encontrar, eu te mostro o B.O. Ah, entendi. Então, Eduardo, deixa eu te contar um negócio. Na realidade, isso é um teste social que a gente tá fazendo, não existe carteira nenhuma. Desligou. Amado. Gente. Eduardo, você é loucão, olha aí. Que bravo, já fez até o B.O. Olha isso. Eu fui até com medo, até eu. Vocês enxergam o tanto que eu tô suando? Olha aqui, eu não tenho esse treco, porém, olha aqui. Eu tô suando, de nervoso, que eu pequei. Eu tô com medo até do cara virar atrás de mim. Eu fiquei com medo? Nossa senhora. Esse me deu medo, eu juro. Ainda bem que eu não boto o endereço, que eu boto um telefone que nem é meu, né? Imagina. Nossa, tem que pagar o que eu faço. A primeira foi mó querida. Eu fiquei com medo? Meu Deus. A primeira foi querida. O segundo mó bravo? Ux, chegou a me dar até calor. Eduardo, Eduardo. Abana, Abana. Nossa senhora. Eu espero que ele não saiba quem eu sou, de coração. Que ele vai vir lá atrás, eu tô com medo. Meu Deus. Eu fiquei com medo, de verdade. E ele ainda ligou ainda por cima, na cara dura. É, né? Óbvio. Falou que é um teste social, já sabe que não era verdade. Enfim, aguardaremos próximos, enquanto eu tomo uma água que eu fiquei nervosa. Gente, 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 botei a câmera aqui de canto, tá ligando. Alô? Oi? Quem fala? É a Carla. Carla, Daniel falando, tudo bem? Oi, Daniel, tudo, prazer. Carla, eu vi um anúncio seu dizendo que encontrou uma carteira. Isso, encontrei sim. Aqui, aqui perto do shopping, na frente do shopping? Isso, encontrei. Eu queria te dizer, se quiser deixar comigo, eu trabalho no shopping, então se tu quiser deixar comigo. Entendi. Pra se caso aparecer a pessoa, eu posso te ajudar a entregar. Ah, tá, mas você não... Pra facilitar seus... Você não sabe quem é o dono, nem nada? Não, não, só pra te ajudar mesmo. Entendi. É, então, eu deixei os cartazes porque eu encontrei e é uma quantia muito grande de dinheiro, né? E aí, eu até tô perguntando pras pessoas, tipo, características da carteira e tal, porque tem muita gente me ligando. Ah, entendeu? Entendeu? E aí, eu acho meio chato eu repassar isso, sendo que eu... Meio que caiu em minha responsabilidade essa carteira, né? Claro. Não, eu só tô me colocando à disposição mesmo que como eu trabalho no shopping, a pessoa pode ter perdido por aqui, perto. Se quiser deixar comigo, eu posso te ajudar. Entendi. É, então, qual é o seu nome mesmo? Daniel. Daniel. Daniel, é... Na realidade, eu te agradeço pela tua disponibilidade, por tu, se oferecer pra me ajudar, mas na realidade isso é um teste social que eu tô fazendo, porque que não existe carteira nenhuma, eu tô fazendo um teste social pra ver se as pessoas iam ligar, sabe? Tipo, meio que se fazendo de que a carteira era delas, assim. Mas enfim, te agradeço de coração, parabéns pela tua iniciativa, mas ela não existe. tá bom? Brincadeira sem graça, né? Tá bom, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não achei sem graça não, tá? Você falou que é brincadeira sem graça. É verdade, é um teste social, é diferente, não é uma brincadeira. Então, o que eu vou falar sobre este cara? Ele pode estar sendo solícito de querer ajudar? Pode. mas, tipo assim, exato, tipo, é muito, é muito, esse é o negócio. É muito bom, né? Pode mexer comigo, que eu já... É, mas tipo assim, pode ser que eles queiram ajudar, mas talvez... Não. Não? Então, é meio complicado de querer acreditar, assim, neste nível. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado, tivemos mais variadas experiências com essa carteira, mais um teste social, vocês pedirem, o pedido de vocês é uma ordem neste canal. Quem ficou até o final, comenta a hashtag carteira, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, beijo, beijo. Tchau, 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 amo vocês. Tchau.